A minha vontade já não importa mais Os sonhos que eu tinha eu deixei para trás Tudo que importa pra mim é o que te satisfaz A minha vontade já não importa mais Os sonhos que eu tinha eu deixei para trás Tudo que importa pra mim é o que te satisfaz Me rendo e me entrego a ti Encontrei descanso e paz em ti Me rendo e me entrego a ti A minha vontade já não importa mais Os sonhos que eu tinha eu deixei para trás Tudo que importa pra mim é o que te satisfaz A minha vontade já não importa mais Os sonhos que eu tinha eu deixei para trás Tudo que importa pra mim é o que te satisfaz Me rendo e me entrego a ti Me rendo e me entrego a ti Me rendo e me entrego a ti Encontrei descanso e paz em ti Me rendo e me entrego a ti Eu me rendo e me entrego a ti Eu me rendo e me entrego a ti Não resisto ao teu amor comparável E não resisto ao teu amor comparável E não a ninguém como tu Eu me rendo e me entrego a ti Encontrei descanso e paz em ti Me rendo e me entrego a ti Me rendo e me entrego a ti Me rendo e me entrego a ti Encontrei descanso e paz em ti Me rendo e me entrego a ti Me rendo e me entrego a ti Eu me rendo e me entrego a ti